Eita, bichinho, calma aí que você vai comer, tá? Ali, ali, ó. Vem aqui, vem. Tipo assim, quero mais? Peraí, calma aí, peraí. Vai. Olha, bicho nem pega. A natureza, né, gente? Vamos lá. Calma, mastiga. Calma. Chama lá, seus irmãos. Tem bastante hoje. Tem faca. Hoje tá no jeito. Essa aqui é minha, viu? Tocuma aqui, ó, gente. Vou pegar na minha mão? Só. Não, essa ideia tá grande. Olha outro lá em cima, daqui a pouco ele cadava. Olha outro aqui, ó. Valeu. Vamos lá, peraí. Olha outro lá em cima. Obrigado.